Jingobela, Banguela e o Biscoito chegaram na Casa Esperança fazendo a alegria da criançada. Nesta quarta-feira, alimentos foram doados para o abrigo pelo Grupo Brinjel. Para a família, ações solidárias como essa já fazem parte do calendário. Este ano, os próprios funcionários do grupo tomaram a iniciativa para doação. Este ano, os próprios funcionários do grupo tiveram a iniciativa, viram todo o nosso trabalho durante o ano de 2021 e agora, final do ano, nós fomos surpreendidos com eles fazendo esse projeto da arrecadação de alimentos. E aí, com isso, alcançaram todas as empresas do grupo, né? Todos participaram e aí nós dobramos a oferta deles. Se eles arrecadassem um quilo, nós doaríamos dois. A instituição foi inaugurada em 2010 e, desde então, ajuda crianças e adolescentes em situação de vulnerabilidade social. O que antes era um sonho, hoje em dia se tornou realidade. É um sonho e essa família que hoje nós estamos recebendo na nossa casa, ela concretizou esse sonho. Porque esta casa era muito pequena para as crianças. Era pequena para o serviço que nós apresentávamos. Era pequeno para o serviço que Manacapuru precisava. E eu não tinha condições de melhorar sozinha, né? Então, essa família chegou no momento certo. Durante a visita, os pequenos puderam até cantar e dançar junto com os personagens natalinos. Meu Jesus, o Salvador! O mais disputado pela criançada foi o biscoito. Acho muito bom, muito bacana. É muito gratificante estar com elas, não é não? Elas me amam, amam o Natal. A Casa Esperança está aberta para visitação das 8 da manhã às 5 da tarde. Quem puder doar alimentos, brinquedos ou material escolar, podem ir até a sede do abrigo no município de Manacapuru, localizada na rua Horácio Barroso, bairro Aparecida, número 1023. As doações também podem ser feitas via PIX. No dia 17, todas as crianças vão participar de uma cantata de Natal, onde o ingresso vai ser um quilo de alimento não perecível. Nós vamos realizar agora sábado, no dia 17, a cantata de Natal. É a segunda nossa e sempre foi um sucesso, porque além das nossas crianças, a comunidade participa. São 50 crianças que formarão a árvore de Natal humana. Nasceu Jesus, o Salvador! E o meu Deus é... O Natal é a alegria! O Natal é a alegria! O Natal é a alegria!